E olha só, a Prefeitura de Aracatuba anunciou hoje o retorno do auxílio atleta, que vai beneficiar mais de 80 esportistas da cidade. O pagamento do auxílio é uma forma de ajudar quem representa a cidade em campeonatos estaduais e também brasileiros. O anúncio foi feito na Prefeitura. Ao todo, 87 atletas da cidade serão beneficiados. O valor da bolsa varia entre 200 e 600 reais por mês. O auxílio atleta é para ajudar o atleta, né? Porque, por exemplo, a equipe vai para uma competição, jogos regionais, jogos abertos, é custeado pela Prefeitura. Mas é um incentivo pessoal para ele comprar um suplemento, para ele comprar um tênis, né? Para ajudar ele nas despesas dele do dia a dia. O benefício foi cortado no fim do ano passado a pedido do Ministério Público da cidade. Com a retomada desse auxílio, quem comemora são os atletas. Uma ajuda de auxílio atleta pequena, só que a gente está no esporte mais pelo coração, pelo gostar do esporte. A ajuda é necessária, né? Da secretaria de parceiros. E vamos que vamos. A única ferramenta que pode complementar a educação é o esporte. Ainda que pode complementar a educação é o esporte. Obrigado.